Música Décima segunda 10 milhas garoto. O dia está lindo e promete ser mais um sucesso. E aí André, como é que estão as expectativas para a corrida deste ano? Olha, a expectativa é grande. Essa vai ser a maior das milhas que a gente faz. A gente está com quase 7 mil atletas. Fora o pessoal que vai acompanhar, vai torcer. Então, com um dia bonito como esse, deve ser a melhor das milhas que a gente já teve. E a preparação para o dia de hoje, como foi? Olha, a preparação já vem de alguns meses. São colaboradores da Garoto, são voluntários. A gente tem, no total, mais de 800 pessoas envolvidas na preparação e na execução da prova. Então, durante toda a prova, a gente vai encontrar uma série de voluntários aí, trabalhando para ser essa prova um sucesso. E a gente fica aqui para conferir. Música Vigésima segunda, 10 milhas garoto. O grande dia já chegou. Estamos aqui nesse belo dia 7 de agosto. A seleção de cadeirantes já saiu. Daqui a pouco, a elite feminina que se prepara para correr. Esse ano, vou correr no público geral, porque ainda não estou preparada para fazer parte da elite. Mas vamos ver como que eu vou sair no meu desafio de correr os 16 quilômetros. Música Música Você, Geraldo, está correndo em prol da natureza. Explica um pouco melhor a sua fantasia, Geraldo. Isso aí é verdade. É a preservação, o amor pela natureza, que devemos preservar a natureza, como devemos preservar a nossa própria vida. A natureza é o maior patrimônio da humanidade. E defender ela me faz bem. E ao mesmo tempo, eu vim trazer um pouco de reverência, alegria e bom humor a todo o povo capixava. E espero que todos nós saímos certos feitos e conseguimos chegar lá no final bem, todo mundo bem. E quem sabe o ano que vem estaremos aqui novamente. Tem 64 anos, mas também amo o esporte porque é o professor da minha saúde. Com 64 anos, mas é ruim de me aturar. Música É isso aí. A corrida 10 milhas garoto com certeza é a mais gostosa do Brasil e também a mais divertida, não é? É isso aí. Eu amo vitória. Música Música O dia está tão bonito quanto a prova, né? Com esse calor, calor humano, calor do sol aí, mas está animado. A prova, mais uma vez, mostrou a sua qualidade, a sua organização. É um presente da Garoto para toda a comunidade do Espírito Santo e do Brasil, lógico. Então a gente recebe e agradece a vinda de todos os atletas, de todos vocês aqui, prestigiando as 10 milhas. Eu acredito que todo esse trabalho que é feito de comunicação da prova, de divulgação da prova, isso atrai a organização. A gente se preocupa com todos os detalhes. A gente procura prever todos os possíveis detalhes na prova para garantir a segurança de todos os atletas, de elite, dos cadeirantes, atletas capixabos, colaboradores. A gente trata todos como igual. E isso faz, isso é um reconhecimento dos atletas, que a 10 milhas é a prova mais gostosa do Brasil. Música Diogo, mais de 6 mil pessoas inscritas, recorde, né? Qual é a receita para tanto sucesso? Eu acho que a receita para todo sucesso é a paixão que todo mundo tem por essa corrida que já vai na 22ª edição. E também essa paisagem linda que os corredores têm a oportunidade de praticar, saindo de Vitória, passando a Ponto, passando na Praia da Costa e chegando aqui com o cheirinho do chocolate na garota. Como foi a organização para chegar no dia de hoje? Tem toda uma equipa que quando termina essa, começa pensando na próxima. Então tem mais de 550 voluntários e tem toda uma equipa que já cada vez vai melhorando de ano para ano. Tem aí o Paulo que nos ajuda, que organiza, que faz tudo isso acontecer e que é praticamente difícil de encontrar hoje em dia que ele está correndo de um lado para o outro. Não correndo com os corredores, mas correndo de aqui de um lado para o outro. É o espírito da garota, é o espírito capixaba que a gente tem a responsabilidade de mostrar para todo o Brasil. Música A Simone Alves foi segundo lugar geral na prova e o primeiro das brasileiras. E aí Simone, como é que está o coração? Ah, estou muito feliz pelo resultado. Venho de competições, venho cansada, mas hoje eu superei o cansaço e graças a Deus, Deus me deu mais uma vitória. E foi subir no pódio da garota, que é a minha paixão. Eu corri ontem e falei, não, mas eu tenho que ir lá, pelo menos completar o pódio. E graças a Deus, Deus me deu esse segundo lugar. Correr aqui em espírito santo, vitória, é tudo de bom. Os capixaba nos incentivam, aplaudem, é o percurso todo. É o pessoal incentivando, aplaudindo e isso faz com que a gente, todo ano, está aqui prestigiando o evento. Aqui comigo está Damião Souza, que ganhou o segundo lugar geral e o primeiro lugar entre os brasileiros na competição masculina. Damião, como é que foi essa prova de hoje? É, uma prova que a gente já esperava. Eu creio que essa prova aqui está no calendário brasileiro. E a gente não vai encontrar facilidade nessa prova. Sempre vai ser difícil, a gente tem uma boa colocação no pódio. Ou campeão, ou vice-campeão, sempre vai ser difícil. Mas esse ano, graças a Deus, Deus deu Damião. Estou muito feliz, completei a prova, 16 quilômetros sem parar, sem andar. Vou chamar agora o Bruno, que foi o grande responsável por eu ter conseguido completar a prova. Bruno, faz um resumão aí dos 16 quilômetros. É, a prova, o solzinho hoje, estava casca grossa, mas a Rana estava preparada, ela sentiu algumas dores musculares nas costas, mas foi até o final, guerreira, guerreira, treinou para isso e fez boa prova, correu bem. Se você que ainda não correu as 10 milhas, garoto, não fique aí parado. Ano que vem tem mais, afinal é a corrida mais gostosa do Brasil. Ano que vem tem mais, afinal é a corrida mais, afinal é a corrida mais, afinal é a corrida mais.